Olá, Ponto Brothers! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos trazer um review da mesa digitalizadora IntosDraw da Wacom, tá? Mas antes de começar o vídeo, lembra de deixar aquele joinha, tá? E se inscrever aqui no canal para receber o nosso conteúdo, que é atualizado todo sábado ao meio-dia, ok? Então, depois da vinheta de abertura, você já fica com o vídeo de hoje. Bom, gente, se o seu sonho é criar desenhos digitais, criar personagens, sprites para jogos, ou então só desenhar como um hobby, essa mesa digitalizadora da Wacom é a ideal para começar os seus trabalhos. Ela possui 2048 níveis de pressão e possui uma área útil de 152 por 95 milímetros, tá? O que é ideal aí para você começar a trabalhar com desenhos, né? Ela também vem com uma caneta, né? Onde você vai poder desenhar os seus trabalhos, você vai poder animar sprites, você vai poder desenhar os bones, né? De alguma animação que você esteja criando e com isso vai facilitar muito o seu trabalho. Além do que nesse modelo, né? A IntosDraw, ela possui na mesa digitalizadora 4 botões de ação que você pode configurar aí com o seu Photoshop, com o seu Illustrator, para definir atalhos. Normalmente, quando eu uso, eu gosto de deixar atalhos no Photoshop para a nova camada, para desfazer, para zoom e tudo mais. Na caneta dela também possui dois botões, tá? O que vai ajudar bastante aí na hora que a gente estiver fazendo os nossos trabalhos manuais. Então, se você está procurando uma mesa digitalizadora para melhorar o seu trabalho de criação, eu indico essa aqui a princípio para você, tá? Eu estou deixando aqui na descrição um link para que você também possa adquirir essa mesa e começar a otimizar o seu trabalho de criação digital, ok? Bom, gente, então o vídeo de hoje está ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para receber todo o nosso conteúdo.